Eu creio na máquina. Vendi, sou sem teto agora. A casa da minha avó, gente, é cheia de plantinhas. Ela ama horta, ela ama galinhas, apesar de ela não estar criando galinhas mais no momento. Quase todas as plantas que vocês veem aqui são plantas frutíferas, como essa flor de maracujá, por exemplo. Olha que coisa linda. Esse é o lugar onde eu passei grande parte da minha infância bebendo o cafezinho da minha avó. É uma área mais rural e que a família toda adora justamente por isso. Porque a gente foge um pouco da cidade e vem aqui passar um tempinho. Bem do lado da casa da minha avó tem a casa do meu tio. E ele queria muito que a gente filmasse esses macaquinhos que apareceram na árvore dele há uns anos atrás. Ele começou a alimentar eles e eles ficaram pra sempre. Um desses macaquinhos aí tem um filhotinho nas costas, eu acho que é bem esse aí que vocês estão vendo agora. É difícil separar a cor do macaquinho pra cor do pai ou da mãe. Não dá pra saber qual que é o macho, qual que é a fêmea, porque eles trocam o filhotinho de costas pra ajudar um ao outro. Esse daí tá com filhotinho, eu acho que dá pra ver. Eu não me informei de qual espécie de macaco eles são, mas se vocês souberem falem aí pra mim nos comentários. E se vocês tiverem alguma dica de vídeo também, o próximo vídeo já vai ser aqui no Canadá. Estou aceitando dicas, pessoas aceitam comentários também, eu gosto muito de interagir com vocês. Eu nunca falei muito pra vocês sobre o meu passado antes de ir pro Canadá, pois então é isso aqui. Eu vinha pra cá na infância, eu cresci na cidade, em Goiânia. E vim pra roça, como a gente chama, sempre foi uma experiência muito legal. A minha avó tá fazendo os famosos biscoitinhos fritos dela. Eles são basicamente igual um pão de queijo, um pouquinho diferente. Ela tá jogando leite, eu creio que leite quente por cima do polvilho, queijo, ovos. E eles são fritos no óleo. É um dos motivos pelo qual eu não faço em casa, porque eu não posso comer tanto óleo. Mas esses aqui valem a pena, eles são muito gostosos. E pra acompanhar o biscoitinho, não poderia faltar o café, feito no tradicional estilo brasileiro. Eu não sei como que você faz aí na sua cidade, mas na nossa família, a gente ferve o açúcar na água e coa no coador de algodão. E pensa num biscoitinho gostoso. Chapioca? Chapioca, é? Tem o selo de aprovação do Steven. Hora de despedir da minha avó com aquele abraço bem gostoso e voltar para a loucura da cidade. O que aconteceu? Tava... Tô nervosa, não tô conseguindo falar. A gente tava entrando na via, o sinal tava verde pro pessoal que já tava na pista. E aí um cara decide que ele não pode esperar e ele decide passar num espacinho onde ele não cabia do lado direito. Ele acha que ele é motoqueiro, né? Ele foi passando e ainda bateu no meu espelho. Gente, a vontade de... Eu não sei nem o que dá vontade de fazer com um ser humano desse. Estava uma carro preta. É, o carro era preto. É, o trânsito no Brasil é bem loucão comparado ao Canadá. Mas tirando o trânsito tem... E um pouquinho da violência, né? Tem muita coisa no Brasil que é muito legal. E eu realmente amo o meu país de paixão. Olha só, gente, que negócio mais interessante. No Canadá a gente não vê esse tipo de coisa, né? Esses artistas circenses, eles são muito talentosos. E é algo que a gente sempre conta pro pessoal no Canadá e onde a gente vai sobre esse pessoal que fica no sinaleiro. É um pouquinho de distração, né? Da vida movimentada da cidade. Apesar de Goiânia ser uma cidade que não é tão grande quanto Rio ou São Paulo. E uma das coisas que eu com certeza coloco o Brasil no topo da lista de qualquer outro país é a odontologia. Gente, eu trabalhei como auxiliar de dentista durante muitos anos, então eu recomendo. É muito melhor do que no Canadá. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre isso. E aqui estou eu dando uma palhinha do que eu costumava fazer antes de nos mudarmos para o Canadá. Eu era auxiliar de dentista e a minha antiga colega de trabalho me fez vazar o molde de gesso do Steve pra fazer uma plaquinha ortognática pra ele. A Marlin me fez vazar o gesso do meu próprio marido. Só pra relembrar os velhos tempos de quando eu costumava fazer isso. Eu nem sei se isso aqui vai prestar. Ela não perdeu a técnica ainda. Perdi não? Não. Tô aprovada então? Tá. Pode casar? Não. A criatividade do brasileiro não tem tamanho, gente. Mobilete. Nós fomos num feirão da prefeitura. Eu não sei se aí na cidade ou no estado de vocês tem isso. Mas em Goiânia, o feirão da prefeitura é uma forma mais acessível das pessoas estarem realizando serviços. Como uma identidade ou uma carteira de trabalho. Eles têm várias coisas também. Tem brinquedo pra criança. E é lógico que o Steve saiu filmando tudo. Porque ele acha tudo isso muito interessante. Aqui a gente encontrou de tudo, né? Alguns bichos empalhados, incluindo umas araras, que já tiveram dias melhores. Uma jaguatirica, muito da bonitinha. Não dá vontade de levar esse bichinho pra casa? Um lobo-guará cansado. Esse bichinho parece que ele sofreu tanto na vida quanto na morte. Olha aí, coisa feia. Um tamanduá-bandeira. Um tatuzinho. Um jacaré. Esses são alguns dos nossos animais da flora brasileira. E que você vê muito no estado de Goiás. Principalmente quando tá dirigindo nas rodovias. Porque eles cruzam as pistas. Você tem um feirão da prefeitura aí na sua cidade? No seu estado? Se você tem, fala aqui pra mim nos comentários. Se não tem, fala pra mim também. Gente, estamos precisando de engajamento. O povo não anda engajando. E o YouTube não gosta muito disso. É Brasil sem fila não é Brasil, né? A gente tinha que fazer algumas comprinhas pra levar pro Canadá. E tem roupas que no Canadá não caem tão bem em mim. Então tem coisas que eu realmente gosto de comprar no Brasil quando a gente vem. Mas, ô paciência pra esperar a fila. Nossa. Outra coisa que é muito diferente, Canadá versus Brasil. É que a vida noturna do Brasil é muito mais ativa do que no Canadá. Os shoppings, por exemplo, no Canadá, no inverno, eles fecham lá pelas 4 horas da tarde. Porque é o horário que começa a escurecer. Já no verão, eles ficam abertos um pouquinho mais tarde. O horário de funcionamento realmente vai depender do shopping. Às vezes, eles ficam abertos só até as 7 horas da noite. Se você quiser assistir um filme, o filme geralmente não vai ser dentro dos shoppings. Quando eu falo de vida noturna, eu não tô falando de festas. Eu não tô falando de boate. Até porque eu não vou nesse tipo de ambiente. Então eu realmente não sei. Mas eu digo que os brasileiros são muito mais ativos à noite. Crianças, adultos. Você vê famílias fazendo muito mais atividades em locais públicos no Brasil do que no Canadá. Geralmente no Canadá, você vai ver as famílias fazendo algo dentro de suas próprias casas. Esse aqui é outro exemplo de vida noturna. As pessoas encheram o parque. E sempre tem isso, principalmente em dia de feira. São casais, são pais com filhos. É muita gente, é muito barulho. Os parques à noite se tornam um ambiente muito vivo. Eu não sei como que é aí na sua cidade. Me fala aqui nos comentários. Mas em Goiânia, o povo fica louco pra fazer alguma coisa assim que escurece. Porque de dia, gente, em Goiânia é muito quente. Então a noite é um pouquinho mais fresquinho e dá pra você fazer mais coisas. Outra coisa que eu nunca encontrei no Canadá, talvez eu tenha procurado no lugar errado. Mas pelo menos em supermercados canadenses você não encontra. São polpas de frutas pra fazer suco. O que você tá pegando aí, Steven? Ah, eu acho que alguns é açaí, graviola... Tudo polpa, né? Fazer alguns polpa para vitaminas. Hum, legal. Você pode comprar açaí, graviola... Muito bem. Polpa é uma coisa bem brasileira, né? Lá é difícil achar polpa assim de suco pra comprar lá no Canadá. Estamos soltando vídeos duas vezes por semana agora. As quartas e sexta-feiras ou sábados. Dependendo se eu não conseguir sexta, é no sábado. E a próxima vez que eu ver vocês estaremos aqui no Canadá com vídeos super atualizados. Beijão no coração, fiquem todos com Deus e até a próxima.